Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Agradeço e reforço o convite para que você acompanhe o programa Mercado Futuro nas redes sociais. Você pode entrar lá, é programamercadofuturo.com.br, tudo em letra minúscula, com os W, os W, os W. E à sua esquerda você tem acesso aos links para o YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. E aí você vai ver minhas peraltices pelo mundo econômico e agropastoril. Nossa, como eu estou romântico hoje. Enfim, vamos direto ao assunto. Convido vocês e agradeço as milhares de pessoas que estão acompanhando o programa. Isso só faz a responsabilidade minha e da equipe aqui e lá a equipe que administra as redes. A responsabilidade aumenta em respeito a você. Bem, um fato curioso é o programa de hoje. Nós temos aí, a China está vivendo o famoso inferno astral, está dando tudo errado lá, né? Primeiro a peça suína africana, uma atometada, o rebanho suíno chinês. Já teve H1N1, uma gripe provocada por galináceos, por aves. Também foi um terror. E agora, numa província que eu nunca sei se é Wuhan, Roubei ou não me lembro o nome, surgiu um foco de uma nova gripe. Coronavírus, chamado, acho que, COD1 vírus é o nome que deram científico. Bom, isso é a China. E o café, o que é que tem com isso? É isso que nós vamos saber, porque tem um artigo aí circulando nas redes do pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola. Celso Luiz Rodrigues Vegro, Celso Vegro, explicando a relação entre o consumo do café e essas epidemias com cara de pandemia. Celso Vegro, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Resch. Sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Muito bom estar aqui com você. Então, você escreveu um artigo aí explicando a relação entre o consumo de café e a pandemia, ou endemia, ou epidemia. Diga lá pra nós. Resch, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é o caráter inelástico do consumo de café, da demanda, inelasticidade da demanda do consumo de café. Isso quer dizer o quê? Vou explicar. Que não aumenta muito. Num primeiro momento, o impacto do coronavírus trouxe para o mercado um alarme. Quer dizer, houve uma preocupação muito grande, porque nessa província que você comentou aí, que a gente nunca sabe qual é o nome, lá provavelmente tem mais cafeterias naquela província que no Brasil inteiro. É mesmo? É, é uma coisa monumental. Então, esse episódio que motivou as pessoas a permanecerem em suas casas, e portanto, todo o comércio, uma paralisia de todo o comércio, conduziu uma imagem de que, pô, o mercado vai reagir com o preço para baixo. Uma dimensão dessa paralisando negócios, o impacto seria muito grande. Também tem que levar em conta a frota mercante, o medo de navios aportarem e trazendo esse vírus para diversas partes do mundo. Você sabe que o tráfego de navios na parte oriental para a parte ocidental é tremendo, de navios cargueiros. Então, tudo isso gerou um clima de que o preço do café que vinha no último trimestre do ano numa escalada sensacional, como a gente nem imaginava que pudesse vir tão forte. Chegou lá a quase 130, 100 por libra-peso, passou disso até no mercado futuro. De repente, com o anúncio do coronavírus, os preços desabam e voltam para o patamar de 100, 110, 100 por libra-peso. Até 98 chegou, né? Exatamente. Então, isso foi natural, uma reação de pânico no mercado. Houve esse pânico no mercado. Mas temos que lembrar isso, Ré, che. Café é uma bívida quase que inelástica. Ou seja, variações de preço não alteram significativamente a demanda do consumidor. O número de chicas que ele vai tomar. Então, isso é importante fixar, porque o que eu vou falar depois tem a ver com isso. Bom, como foi a nossa expectativa? A gente teve um insight, não sei porquê, um insight. Vamos pegar os últimos 30 anos. Nós tivemos três epidemias importantes nos últimos 30 anos, contando com a atual. A epidemia da SARS, 2002, 2003. A epidemia do H1N1, que você já se referiu aqui, 2008, 2009. E atual, 2019, não sabemos, pontinhos, quando é que vai acabar. Dizem que o auge dela é agora esse mês de fevereiro. Depois atende a diminuição. Já estamos, parece, com 7 mil contaminados, né? 7 mil contaminados e... Bom... 1.500... Mais de 1.500, né? Mortos. Mortos, é. Bom... Então, temos três epidemias. Aí eu falei, será que essas epidemias podem ter algum efeito? Considerando que o café é uma bebida inelástica. Pode ter algum efeito sob a demanda da bebida? Então, me pus a correlacionar esses episódios de epidemias com a variação do consumo frente ao ano anterior. Então, pega o consumo do ano de 2002, compara com o consumo de 2003 e a variação. E compara a variação de 2002 com 2001 e vê a variação. E assim foi. 2007, 2008, 2008, 2009. Um ano antes e o ano que ela foi encerrada. E, resta, a surpresa foi muito grande. Comparando com os episódios passados de epidemias, no caso aqui, respiratórias, houve um incremento de consumo frente ao ano anterior. Quer dizer, no primeiro momento o consumo é menor, frente... O incremento de consumo frente a 2001 cai em 2002, mas cresce em 2003. Cai em 2007 frente a 2008, mas cresce em 2009. 2008, 2009, teve um problema. Que foi o Lehman Brothers. Quer dizer, foi uma crise tão avassaladora que modificou muito o comportamento das mercadorias no mundo em todo. Não é só do café. Então, teve esse efeito também da crise econômica internacional. Foi similar à de 2009. Assim, não foi até maior. A única diferença é que as empresas... Os governos socorreram as empresas e os bancos para evitar uma hecatombe. O que não aconteceu em 2009 e levou 5 ou 6 anos para sair da crise. Uma década até. Alguns dizem que só saiu por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, 2009... Posso pedir, então. Vamos lá, Recha. Bem, vocês estão vendo aí a relação entre as epidemias e o consumo do café. O café, como o Celso costuma dizer, tem um... Ele é um produto inelástico. Quer dizer, ele não varia muito quando sobe o preço ou quando cai o preço. Ele tem um... Ele caminha por um caminho próprio o seu. Mas nós já voltamos. É muito rápido. Vamos ao intervalo. Eu volto já, já para continuar a conversa. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o pesquisador do IEA, Instituto de Economia Agrícola, pesquisador científico Celso Vigo, explicando aí como é que está... como é que reage o mercado de café. Ele dizia no final do bloco, quando eu interrompi, da questão da inelasticidade do consumo de café e estava explicando que, por exemplo, nessas três crises que ele anotou, que é a Sars, H1N1 e agora o COD1 vírus, COD1 vírus, não é isso? O consumo de café costuma ter um impacto quando surge a epidemia e no ano seguinte aumenta. Celso. Pois bem, em reage. Então, essa aqui foi a constatação, ou seja, no ano de extinção, quando não foi declarado que está erradicada a epidemia, está erradicada a epidemia, o consumo de café tende a ser maior que o ano seguinte, que o ano anterior. Ok. E, bom, aí chegamos agora, então, a 2019. O consumo cresceu aí na faixa de 1,80. Eu estou sempre usando dados da OIC, tá? Se pegar as de outra agência, pode dar diferença. Usa dados da OIC. Então, de 1,78, acho que entre 2019 e 2018. Não chegou a 2%, que é o tradicional. Foi um pouquinho abaixo. E a gente aguarda que agora, então, em 2019, em algum momento desse ano, essa epidemia seja declarada extinta. Em algum momento que os próprios autores da chinesa dizem que fevereiro é o mês de auge dela e ela tende a decainar a partir de março. Dadas as medidas sanitárias que estão sendo tomadas lá, de restrição, a movimentação de pessoas e tal. Então, o que a gente pode esperar do consumo? Observando os anos, as duas outras epidemias, de 90 para cá, né? As duas outras epidemias importantes em âmbito global, tivemos um consumo muito superior, muito superior não, mas superior ao ano anterior. No caso de 2008, 2009, foi muito superior. Porque em 2008 caiu 0,5% o consumo mundial e no ano seguinte cresceu 4%. Então, foi muito superior nesse ano. Mas teve o efeito da crise internacional que a gente não consegue separar. O que é uma coisa e o que foi outra. Por isso que a gente tem que dizer o seguinte, alguns podem reputar essa forte queda de preço que nós tivemos agora em janeiro e continua em fevereiro, quer dizer, logo após o anúncio da gripe, como um indicador que possive incremento do consumo. Mas se nós lembrarmos da inelasticidade, esse efeito é muito limitado. Ele existe, mas é muito limitado. A inelasticidade, mesmo com o preço sem queda, não faz aumentar fortemente o consumo. Então, tendo isso como referência, a ideia é de que 2019 é um ano de forte crescimento para o consumo de café. Que foi no ano passado. Que foi frente ao ano passado. Se o ano passado foi 1,78, podemos esperar um número acima de 2%. 2020. 2020 acima de 2%. Vamos esperar. Quer dizer, a gente só vai poder comprovar essa hipótese ao final do ano, quando você divulgar os números de consumo dela. Nós tivemos 169 milhões de sacas esse ano, de 2019, e espera que a gente cresça pelo menos para 171 milhões de sacas. Se for uma trajetória histórica, de 2,2% ao ano. Se for 2,2%, vai dar um 71%. Mas pode ser mais que isso, porque a gente observando os anos anteriores, as epidemias anteriores, o ano em que ela é considerada extinta, o consumo se incrementa muito. Aí surge a dúvida, Recha. Como explicar esse fenômeno? Pois é, mas antes de você explicar isso, num consumo mundial de 170 milhões de sacas? Foi 179 o ano passado. 2% significa quantas sacas a mais por ano? 3,5 milhões de sacas. De onde sai esse café, Celso? Está complicado, viu, Recha? Está muito complicado. É muito café. É muito café. É mais do que os países da América Central produzem. Todo ano. Nós estamos crescendo na faixa de 2,7%, 3,5 milhões de sacas todo ano. Incremento no consumo. Bom, é nítido a gente observar que os estoques estão em queda. Está saindo grande parte dessa variação de consumo tem vindo dos estoques. E também, Recha, não podemos desconsiderar que nós estamos na iminência de uma super safra no Brasil. Isso já está sendo anotado por grande parte dos analistas em uma safra que tem tudo para ser recorde. É, safra cheia. Cheia. Nossos amigos do Sem Café saiu agora, recentemente, em fevereiro, ou em janeiro. Em janeiro. Continuam embarcando café a todo vapor, né? É, mas existem expectativas, inclusive, da Cochupé de que esse fôlego é curto. Não vai conseguir continuar em março, abril. Até junho, né? Não consegue alcançar a próxima sábado nesse ritmo atual. Está 3,2 milhões, né? Nessa base. Eu não vi o relatório que eu estava fora semana passada. Está lá para eu dar uma olhada. Mas já não foi no mesmo patamar do mesmo mês do ano anterior. Foi abaixo. Já houve uma queda frente a janeiro de 2019. Indicando que, realmente, a oferta de café no Brasil começa a entrar num ritmo descendente. E isso reforça que a queda de preços observada, ela não tem conexões com o que está acontecendo no mercado. Ou seja, é mesmo o pânico. Foi o pânico que levou à queda de preços, assim como caiu petróleo, assim como caiu minério de ferro, assim como caiu soja, como caiu milho. Tudo caiu. Aí o café caiu também. Mas os fundamentos do café são ainda autistas. Eu vou... Eu tenho uma explicação para a gripe e o consumo de café. Quando eu era menino, tanto que eu peguei um pavor disso, quando eu era menino e a gente pegava uma gripe, uma mãe, gentilmente, cozinhava um alho na água quente, fazia um chá e me obrigava a tomar um chá de alho. Tanto que eu passei, acho que uns 30 anos odiando o alho. Depois, hoje, eu adoro o alho. Quem sabe os chineses, não sei porque chineses têm hábitos que a gente desconhece, quando se sente gripado, dor no corpo, toma um café, café com leite, vai ver que é por aí. Então, Rechel, considerando que o consumo é ainda elástico, sempre tem que estar isso em mente. Por que o consumo cresce frente ao ano anterior, quando a epidemia é finalmente erradicada? Você pensou em alguma coisa? Eu pensei. Ah, então vamos no intervalo no último bloco. Esse foi a minha razão de ser para esse artigo. Eu li, mas não lembro agora o que você explica. Vamos lá. Bom, vamos ao intervalo, eu converso com o Celso Viejo, um problema interessantíssimo. As epidemias e o consumo do café. Eu estou rindo que sou bobo, mas o assunto é sério. Vamos ao intervalo, eu volto já já. Ok, o programa Mercado Futuro, eu estou de volta. Eu converso com o pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, Celso Viejo, que vai nos revelar o porquê do que ele explicou nos dois blocos anteriores. porquê que um ano após uma grande epidemia aumenta o consumo do café. Eu vou deixar o Celso falar, porque aqui no programa quem fala é o entrevistado, não eu. Às vezes eu falo demais. Celso, vamos lá. Qual a sua conclusão? Então, Recha, a gente ficou assim muito, assim, sem saber porquê, tentando achar um parâmetro que desse suporte para entender esse fenômeno. Por que o consumo cresce quando uma epidemia é considerada erradicada, frente ao ano anterior? Então, Recha, a única hipótese que me pareceu mais plausível, tendo em mente sempre a inelasticidade, não pode perder isso de vista. Não vai ser fenômeno preço. Portanto, está descartado preço baixo. Não é isso. Ou isso muito pouco, muito fracamente. A única hipótese que me pareceu plausível para explicar esse fenômeno é que, em momentos de pânico mundial, as pessoas ficam mais em casa e consomem mais café. Então, esse momento em que ocorre toda uma mobilização da sociedade, das organizações de saúde, dos governos locais, para evitar contágio, para segurar a propagação do vírus, as pessoas naturalmente tendem a evitar ambientes coletivos, por exemplo, um metrô, um ônibus, uma rua movimentada, um shopping, e ficar mais dentro de casa. E dentro de casa, a chance de o consumo ser maior de café, particularmente agora aqui no hemisfério norte, eles estão no inverno, não pode ter perdido isso de vida, eles estão no inverno lá. É um frio danado. Chilo. Dentro de casa, o maior frio, o que acontece? A procura por vidas quentes aumenta. Então, eu cheguei nessa explicação. É lógico, né, Hesh, que isso é uma hipótese. Não tem como comprovar essa hipótese. A não ser quando a FUNC chegar lá em janeiro do ano que vem, divulgar os dados de consumo de 2020. Aí eu vou recalcular meus dados e comprovar essa hipótese. Quer dizer, houve um aumento ou não houve um aumento. Minha expectativa é que haverá aumento, independente da oscilação dos preços. Veja bem, frente ao ano anterior. Frente ao ano anterior. Quer dizer, o ano anterior cresceu em 75, em 78, não me lembro agora. Vamos crescer 2, 2 e 2, alguma coisa nesse gênero. Tá certo? Porque o consumo de café sempre cresce. Essa característica de nelacidade dá uma curva de café sempre ascendente. Ela sempre está aumentando porque é um componente da taxa de crescimento da população, mas um componente relativo à renda, hábitos de consumo e uma série de outros fatores. A preferência pelos jovens no Oriente. O Oriente está muito voltado para o café entre os jovens, principalmente. Eles recusam a cultura dos pais, que era a cultura do chá, e querem ser modernos tomando café. E isso está muito forte na Ásia. Já aconteceu isso no Japão, agora acontece no resto da Ásia como um todo. É curioso que esse tal de Ruban, tem mais cafeterias que o Brasil inteiro? Olha, é difícil ter essas estatísticas. Como você fala, na China tudo é muito difícil. Mas lá na China, a Starbucks inaugurava uma loja por dia, e a Look Coffees inaugurava duas por dia. Por dia. Isso nos últimos três anos. Está sendo assim. Então, eu imagino que a quantidade de cafeterias, quem visita a China e reporta notícias de lá para a gente, diz que são assim, nas quatro esquinas das ruas tem uma cafeteria. Todas as ruas, nas quatro esquinas, tem uma cafeteria. Então, é um movimento muito intenso de cafeterias na China. Ainda é um produto caro para eles. Embora a renda do chinês hoje é maior, que é a do brasileiro. Média. A renda do chinês hoje já superou a do Brasil. Era um país pobre há 20 anos atrás, miserável. Hoje já tem uma renda média superior do Brasil. Para aquele R$ 1,3 bilhão. Veja bem. R$ 1,3 bilhão. Não são R$ 205,00 ou R$ 208,00 que nós somos aqui. Já tem uma renda superior. Então, o acesso à bebida se tornou cada vez mais factível, tendo em vista o grau de desenvolvimento econômico que a nação chinesa tem obtido nos últimos 20 anos, como eu acabei de mencionar. É, e você vê que não é apenas café, né? Porque o café é um produto... Para nós é um produto desde criança, você toma café. Mas o Japão não era assim, a China não é assim. E não é só isso, né? A renda dos chineses tem melhorado tanto que eles estão consumindo mais proteína animal, estão consumindo outros produtos. Lácteos. Lácteos, aquela história. Quando tem um aumento de renda, o cara até compra o leite, mas ele compra o iogurte, né? Ou compra o queijo e por aí vai. Mas é isso, o resto. Quer dizer, essa coisa de permanecer mais em casa não é só na China. Eu acho que no mundo inteiro há essa preocupação em evitar lugares públicos. E isso, principalmente na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Onde tem essa movimentação de trocas com o Oriente muito intensa. Então, essa que é a hipótese. Ficar em casa incrementa o consumo de café. Agora, tem uma coisa que vai acontecer durante essa semana pré-carnavalesca. Eu ouvi agora, agora há pouco no rádio. Está chegando um navio chinês aqui em Santos e vão tentar fazer uma espécie de quarentena ali porque o navio é capaz de trazer o vírus. O navio carrega isso também. Essa medida... Não carrega só café, só Jamiro não carrega... É tripulação, né? Então, o que acontece? Esse tipo de ação está acontecendo em todos os portos do mundo. O navio chinês encosta, aguarda aí, vamos ver... É, vamos fazer uns exames e tal. Então, isso tudo está dificultando o comércio e é uma das razões que eu comentei no início para a queda das empresas comodas. Ou seja, os fluxos comerciais estão meio dificultados, bloqueados. E isso gera, de fato, uma... Afugenta a investidura dos mercados. Ou seja, se não está havendo trocas comerciais, o mercado futuro também reflete isso com baixa nos preços. Mas voltando a início, Rash, os fundamentos para café são altistas. Essa queda de preço, ela em algum momento vai se reverter e vai retomar o que nós estávamos observando no último trimestre do ano passado, que era uma alta expressiva de preço, chegou a mais de 30% no último trimestre. Isso deve ser retomado em algum momento especialmente assim que a doença for considerada erradicada. É, não. E os produtores de café, não estou falando nem dos brasileiros, né? Mas da América do Sul inteira. O Brasil é um país privilegiado porque investe em tecnologia, os produtores investem, a produtividade média brasileira é muito superior aos concorrentes. Enfim, o Brasil, teoricamente, está ali numa situação melhor. Estamos reclamando de preço porque realmente o preço está baixo. Mas a tendência, você falou e tem outras pessoas falando, tendência para o café não é um cenário ruim que se desenha, né? Não, não. É bem favorável. Isso aí, será que ainda em 2020 a gente vai ver? Então, nós estamos aguardando, eu já vim aqui da outra vez e comentei esse assunto. que o estrago dos baixos preços nas últimas três safras foi muito mais severo nos nossos concorrentes do que no Brasil. O Brasil padeceu. O nosso cafeicultor sofreu muito. Foi extremamente difícil obter uma rentabilidade satisfatória com as lavouras, com a produção, nas últimas três safras no Brasil. Mas nos nossos concorrentes foi uma calamidade. os centro-americanos, a própria Colômbia, até o Vietnã, com o seu robô estar lá baratinho, padeceu com preços baixos e iniciou um movimento de retenção de exportações para ver se subiu o preço. Então, de fato, vai depender muito a magnitude da alta de preços da safra que vai chegar no Brasil, ou seja, se ele é acima de 65, abaixo de 65, a gente está nessa discussão hoje, se ele é mais próximo de 60, ou se ele é mais próximo de 70, onde é que está essa safra? Se a gente chegar numa safra que não compense aquilo que os concorrentes deixaram de ofertar em função da redução dos tratos culturais, do abandono de lavouras, do desistência com o café mesmo, que alguns países trocaram o café por abacate, inclusive até o próprio Vietnã. Isso pode gerar, de fato, uma safra brasileira insuficiente para atender a demanda que pode ser de 171, 172 milhões de sacas, a depender de quanto o incremento de 2019, 2020, for superior ao de 2019. E dito isto, esta boa notícia, agradeço ao Celso por mais uma vez pela presença. Já convidei o Celso para a minha nova aventura aí, que eu já contei para ele, que é um canal no YouTube, depois eu conto para vocês. E vamos acompanhar, esperar terminar o ano. A gente volta no Rio de Janeiro. É, quando fizer a conta, vamos ver se deu isso. Obrigado mais uma vez. Prazer em recebê-lo. Gente, é isso. Segunda a sexta, Mercado Futuro no Ar. Até o próximo. Obrigado.